Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, se cuidando direitinho, né? Então, olha só, nós iremos prepararmos, né, para a nossa aula da disciplina de português. Mas antes, nós iremos fazer a nossa rodinha, tá? E outra coisa, a Ed quer que vocês façam o seguinte para a aula de amanhã. Vocês irão pesquisar, tá? Fazer uma pesquisa sobre a Páscoa. E vocês irão pesquisar também alguns símbolos da Páscoa. E nós precisaremos de material para fazer um símbolo da Páscoa. Quem tiver rolo de papel higiênico ou rolo de papel toalha, qualquer tipo de rolo, um pedaço de papelão, tá? E um pedaço de papel de TNT para a gente poder fazer aquela parte de cima da vela, tá? Então, vamos lá? Chegamos na nossa escola, cantamos com alegria, saudamos os coleguinhas. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, depois vamos entrar na sala, cantamos com alegria, saudamos da professora Ed. Boa tarde, boa tarde. Quem sabe falar com a professora Ed? Que dia é hoje? Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Quem sabe falar com a Ed? Como está o tempo hoje? Ensolarado, nublado ou chuvoso? Como que está o tempo? Hein? Então, vamos lá? Quando está chovendo, a janelinha abre, se o sol está aparecendo, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, o passarinho dorme. Quando está chovendo, o passarinho voa, se o sol está aparecendo, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Qual a música nós iremos cantar? Vamos o foguete? O foguete vai subindo, vai, 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 levanta o astronauta, vai. Ó, que beleza lá em cima deve ser, astronauta me leva com você. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez, subiu. Tchau, foguete! Agora vou cantar uma do sal. O sal, o sal, quem mora na lagoa não tem, não tem rabinho e nem orelhas. Vamos lá? O alface estava crescendo, a chuva quebrou o galho. O alface estava crescendo, a chuva quebrou o galho. Rebola, chuchu, rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. Rebola, chuchu, rebola, chuchu, rebola, senão eu caio. Qual outra musiquinha vocês querem cantar? Um, dois, três, índiozinhos, quatro no pequeno bote. Ia navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote do índiozinho quase, quase virou, mas não virou. Qual outra vocês querem cantar? Vamos à casa torta? Quem mora na casa torta, sem janelinho e sem porta. Quem mora na casa torta, sem janelinho e sem porta. O gato que usa sapato, que tem seu retrato no quarto. Uma florzinha pequenininha, que tem sainha curtinha. Um elefante com rabinho de barbante. Um papel de óculos e chapéu. Um botão que toca violão. Esta não. Um pente com dor de dente. Ai, meu dente. Um pente com dor de dente. Ai, meu dente. Vamos cantar com a outra música. Vejo a noite e uma estrelinha no céu piscando, piscando. Mamãe disse que ela de longe pisca, pisca é me chamando. Quando eu crescer, quando eu crescer, meu papai vai comprar um avião. Vou te buscar, vou te buscar, minha estrelinha na palma. Vamos lá? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Quem é que tem chulé aí, gente? Quem é que tem chulé? Hein? Eu quero que vocês me contem. Quem é que tem chulé? Ah, a rédia não tem chulé, não. Então, qual a outra música que vocês querem cantar? Escute agora esta história De uma mulher que se deu mal Só porque olhou pra trás Virou uma estátua de sal Olhe pra mim e você vai ver Ela ficou assim, 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 assim Joga fora a tristeza e diga adeus Pra nunca mais venha correndo pra Jesus Só não pode olhar pra trás Olhou pra trás e se deu mal a mulher de ló Só porque olhou pra trás Só porque olhou pra trás Virei uma estátua de sal Olhe pra mim e você vai ver Ela ficou assim, 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 assim Qual outra musiquinha vocês querem cantar? Eu vi uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu Bateu asas e voou Dó, ré, mi, fá, fá, fá Dó, ré, dó, ré, ré, ré Dó, só, fá, mi, mi, mi Dó, ré, mi, fá, fá, fá A barata diz que vai viajar de avião É mentira da barata que ela vai é de dedão Rá, 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 ró, ró, ró Ela vai é de dedão Rá, 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 ró, ró, ró Ela vai é de dedão A barata diz que tem uma cama de marfim É mentira da barata que ela dorme no capim Rá, 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 ró, ró, ró Ela dorme no capim Rá, rá, ró, ró, ró Ela dorme no capim A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata que ela tem é uma só Rá, rá, ró, ró, ró Ela tem é uma só Rá, rá, ró, ró, ró Ela tem é uma só Qual outra música nós iremos cantar? De abóbora vai melão De melão vai melancia De abóbora vai melão De melão vai melancia Faz doce, sinha Faz doce, sinha Faz doce de cocadinha Faz doce, sinha Faz doce, sinha Faz doce de cocadinha Quem quiser aprender a dançar Vai na casa do Juquinha Quem quiser aprender a dançar Vai na casa do Juquinha Ele pula, ele roda Ele faz requebradinha Ele pula, ele roda Ele faz requebradinha Ai, que delícia! Tem mais alguma musiquinha que vocês querem cantar? Qual que vocês querem cantar? Vamos cantar então Deixa eu lembrar aqui Qual outra musiquinha? Da loja do mestre André Eu comprei uma buzina Fom, fom, fom Uma buzina Fom, fom, fom Uma buzina Ai, olé Ai, olé Fui à loja do mestre André Ai, olé Ai, olé Fui à loja do mestre André Eu comprei um óculos Um óculos Um óculos Ai, olé Ai, olé Fui à loja do mestre André Ai, olé Ai, olé Fui à loja do mestre André Eu comprei um pianinho Plim, plim, plim Um pianinho Plim, plim, plim Um pianinho Ai, olé Ai, olé Fui à loja do mestre André Ai, olé Ai, olé Fui à loja do mestre André Eu comprei uma flautinha Plim, plim, plim Uma flautinha Plim, plim, plim Uma flautinha Ai, olé Ai, olé Fui à loja do mestre André Ai, olé Ai, olé Fui à loja do mestre André O que é que você comprou na loja do mestre André? Me conte tudo o que você comprou lá na loja do Mestre André e não me esconde nada. Combinado? Então tá bom. Vamos fazer a nossa oração? Então vamos lá. Eu sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Fecho os olhinhos para orar, abra a boquinha para cantar. Eu sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Papai do céu, abençoai os nossos trabalhinhos. Divino Espírito Santo, iluminai a nossa cabecinha. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ô amores da professora Ed, o que vocês vão fazer para a Ed? Essa semana. Vocês vão lá, livro de vivências e valores. Olha só. Livro de vivências e valores. Vocês vão pegar a página 24. Já sei fazer. Olha que bacana. Vocês irão fazer o seguinte. Você conhece esses lugares? Não. Não? Então, olha só. Pinte os lugares onde o mágico costuma trabalhar. Nós temos aqui um castelo, uma festa de aniversário, uma cidade e o circo. Como nós trabalhamos ontem no dia do circo, o que vocês irão fazer? Vocês irão pintar onde o mágico costuma trabalhar. Então, vocês irão fazer isso aí para a Ed. Viu? Essa atividade agora não é uma aula de português. E depois vocês irão fazer o seguinte. A página 25 também. Na página 25, você vai criar e recriar. O mágico agora é você. Faça aparecer o coelho que estava escondido na cartola. Então, vocês vão fazer o seguinte. Recorte e cole. Aqui a imagem que está no material de apoio. E eu quero que vocês contem uma história para mim. Tá? Então, vocês irão fazer isso para a aula de português. Tá bom? Não se esqueçam de fazer direitinho. A história vocês podem contar e colar no caderno. Aí, o que vocês irão fazer? Vocês irão colocar lá. É a data de 30 de março. Tá? E vai colocar disciplina de português. Viu? E vai falar assim. É colocar a página 25. Conte a história. Aí, vocês irão contar a história. Tá bom? Não se esqueçam de ir lá no material de apoio. Então, ó. Beijo. Abraço. Isso. Mais que apertado. Segura esse abraço aí. E fiquem com Deus. E até a próxima aula. Ó. Não se esqueçam do recadinho que a Ed deixou na primeiras horas. Antes de começar a aula. Para a nossa atividade de amanhã. Caso a Ed esqueça de pedir hoje nas aulas ao vivo. Tá bom? Então, ó. Beijo, beijo, beijo. Abraço. Mais que apertado. Segura aí. E não se esqueçam jamais que a Ed ama muito vocês. Bye, bye, meus amores. Mua. 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 Obrigada.